Muito boa tarde. Hoje estamos aqui com um vídeo um pouco diferente no canal, estamos aqui com o stand-up da Gima, olha só. Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Por que ela é um aracnídeo? Por que o dinheiro não se perde na floresta? Por que ele tem um mapinha? Um mapinha? Ah, eu sou muito engraçada. Peguei essas pedras do Google e não teve nenhuma graça, tudo bem. Só queria animar seu dia de quarentena. Bom dia, quem fala? Lá pra Gima, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like logo no início do vídeo, arregaça no like logo no início do vídeo, porque estamos aqui com reacts de imitagens que tanto vocês gostam. Então, deixa o like, se inscreve com o nosso não é inscrito. Inclusive, quem queria ver gameplay, teve gameplay que foi o último vídeo que eu postei no canal. Então, tô colocando react e gameplay como sempre, beleza? Então, não enche o saco. E bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque tem vídeos novos quase todos os dias, mas toda semana eu garanto que tem vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Enfim, deixa o like no vídeo. Bom, galera, hoje estamos aqui pra reagir top cagadas e imitagens do GameZedu. Então, vamos lá reagir. Ah, eu tenho que pôr meu óculos de reação, cara. Tava quase esquecendo do meu óculos de reação. Um minuto. Meu Deus, eu quase quebrei meu óculos de reação. Estou muito reagidobra agora, cara. Meu Deus. Nossa, mudou totalmente. Isso sempre começa na baladinha, né, cara? Eu não aguento. Animação, animação. Vamos ver os youtubers. Vamos lá. Começou comigo. Nossa, muito bom, cara. Tá, comigo. Começou comigo. Ai, gente, segura. É mitagem em boa certeza, velho. Consegue roubar aí? Só que não, mas tudo bem. Não poderia ter caído em algum lugar, né? Nossa, isso foi muito cagada, puxa. Foi bom, foi bom. Foi muita cagada, cara. Quatro pontos. Você nem planejava isso. Nossa, pior que foi boa, né? Caraca, pega essa. Mano, foi muita cagada, mas foi muito boa. Sem maldade, foi boa. Pulou certinho. Pirei agora. Nossa, monta com batmóvel. Ai. Eita. Eita. Nossa. Cai certinho. Ô, louco. Foi legal. Esperando vocês aqui, venham. Vamos, vamos, vamos. Nossa, ele matando a polícia e tudo ali. Olha o Chapax, velho. Chapax, muito gente boa, velho. O carrinho tá dando muito bem, mano. Tá, pega. Que cara é esse? Meu pequenininho. Eita. Tô dando em duas rodas, viu? Caraca, mané. Logo duas rodas nele. Eita. Que isso, gente? É um carrinho de brinquedo? Engraçadinho. O camanta lá onde me levar, hein? O Augusto, vamos ver. O camanta onde me levar, se ele estiver ali, ainda eu levo, hein? Se ele estiver lá, ainda eu levo. Tá os dois? Vai levar os dois. Eita, double kill, velho. Tá vendo? Ô, louco. Fizeram isso comigo. Double kill. Double kill, mano. Cara, mano. Muito bait, velho. Muito troll, esse objeto aí. Nossa, esse carrão, velho. Pelo amor de Deus. O que ele faz de imitagem com isso? Eita. Nossa. Caraca, velho. É, foi legal, foi legal. Vamos ver o Chapax. Chapax na corrida. Aquele mercenário, né? Eita. Nossa. E ele conseguiu ficar em cima ainda. Nossa, ele me fechando, vacilão. Oxe. Pô, preta. O que que é isso, gente? Tá gravado aqui, vacilão. Ah, chega. Nossa, ele vai imitar de novo o Chapax, cara. Acabou de pau. Gente, nossa. Que treta foi essa, gente? Eu não falo palavrão nas vezes. Não foi eu que falei palavrão, hein? Foi o copo do vídeo aqui. Oh, o David Jones, ele já tá na... Caraca, ele tá com mal de quarto, caralho. Será que ele vai imitar de sniper, cara? Nossa, ele nem viu o cara, velho. Olha essa bala. Nossa, foi bonita demais, velho. Eu de novo. O que que tá acontecendo? Nossa, o que que eu faço com essa motivadora? Eu não lembro. Esse vídeo é antigo, eu acho. Ah. Meu Deus. Boa, caraca. Caraca, velho. Que emoção. Nossa, olha a música aqui da Flag de fundo. Ninguém tá ouvindo. Ó, pior que eu fui bem, hein? Eu gostei. Cai certinho. Eu tenho que honrar minhas mitagens, entendeu? Eu tenho que honrar minhas mitagens que não é sempre que elas aparecem, tá? Então eu tenho que ficar muito feliz com as minhas mitagens. Eu não tô me achando, tá? Só pra você deixar bem claro. Nossa, o montavão já vai imitar logo no começo. Sério, é o mesmo? Ele vai imitar logo no começo. Tá, a bandeira tá ali. A bandeira tá ali, ô, Lazareto. Ó. Ficou certinho, velho. O montavão nem ligou. Oxe, mó Spider-Man, velho. Nossa, vai levar bonito, ó. Sabia. Tiro bonitão. Pô, esse RPG vai ser um jeito de dar... É da hora, velho. Tinha que ele ia fazer mais uma mitagem. Eu fiquei aqui, ah... Nossa senhora, olha o Scorpion, velho. Rodou pior no arzão, velho. De nada. Vamos ver. Eita pega. Não, peraí, peraí. O carro é blindado. Oxi. Vai explodir o carro, velho. Caraca, como ele não morreu? Caraca, levou uns três tiros, velho. Acho que aquele carro era blindado, né? Nossa, o povo já mandou mal feito ali no canto esquerdo, tá ligado? Caiu capotado ali, velho. Caraca. Nossa, vai levar bonito. Caiu capotado. Aí, aí, vira. De lado. Nossa. Imagina, tem uns caras aqui. Ô, louco. Foi da hora. Achei que ele ia me matar matando, mas me tô fazendo mitagem mesmo. Aquelas. Eita. Nossa, caiu certinho, velho. Nossa, eu de novo, mano. O que que tá acontecendo? Nossa, essa daí é antiga. Nossa, foi legal. Essa mitagem foi da hora, hein, mano. Na moral, vocês têm que respeitar. Vocês têm que respeitar que essa mitagem foi louca. Olha, todo mundo com carrinho. Nossa. O montão fez uma igualzinha. Nossa, mas o montão foi bem mais bonita, velho. Nossa, foi bonitona. Ô, fiquei triste agora. Vai, RD. Nossa, você só vai levar bonito agora. Nossa. Que tiro, mano. Nossa, foi bonita demais. Acho muito bonito quando o tiro vai certinho. Nossa, saiu de novo. Não. Não. Gente, eu não lembro nem desse vídeo. Se você não garantir, você não vai dançar. Exatamente. A bunda é agarraba. 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 Que bonito. Vamos lá. Que pariu. Vamos ver se eu vou fazer um pouquinho pra ficar aqui. Nossa, você tá de lado. Olha, foi bonito, cara. O pontinho aí pra mim não tem quantos minutos tá, né? Mas tudo bem. Olha o zéuzinho. Não, pera, pera. Vamos ver. Pera encher. Ó. Caraca, que isso? Mano, ficou uma da hora cruzadinha, mano. Segura, urso. Gol. Ih, mano. Nossa, olha que abossa. Caraca, o Games Edu faz mitagem de kart, velho. De kart. Eu feliz aqui fazendo mitagem de carro normal e o cara faz kart. Tá. Nossa, olha só isso, velho. Mano. Quase bateu a cabeça. Nossa, foi muito bonita essa mitagem, gente. Bônus. Vamos ver as bônus agora. Bônus é dos players. Tá. Tudo bem. Ok, o anúncio do nada. Tá bom. Continuando aqui agora. Nossa, os dois caíram. Mas ele empurrou uma pessoa do time dele que eu vi. Ele empurrou uma pessoa do time dele que eu vi. Vamos ver. Esse daí quer parar o trem. Nossa, tinha uma época do jeito que todo mundo queria parar o trem. Nossa senhora. Caiu logo em cima do trem, velho. Mitou muito. Nossa, foi bonita. Ou assaltante agora, hein. Vamos ver. O que é isso? Não, GTA bugou muito aí, velho. Mas foi muito bonito. Gente, comigo não acontece essas coisas nunca. Olha. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Essa foi a mitagem mais bonita que eu já vi na minha vida toda, na moral. Vou até rever. Vamos até ver o replay. Na moral, comentem se vocês querem ver eu e o Zelda tentando fazer essa mitagem aí. É impossível, velho. Olha isso. Mano, eu nem sabia que tinha física aquela coisinha ali. Nossa, gente. Lá vai o carro. Quê? Um helicóptero do nada ali. Ah, vai explodir o helicóptero. Ah, gente. Mas isso é muito previsível, né? O helicóptero foi meio burro, talvez. Tá. Nada supera aquela de moto. Nossa. Olha só como matar um jato com estilo. E ainda passou entre os destroços do... Gente, eu preciso ter muitas aulas, velho. Preciso de aulas. Olha o panchinho. Onde o panchinho caiu, velho? Dentro de um caminhão. Tá. O helicóptero tá meio zonzo. Eita, pega. Tchau, helicóptero. E os amigos dele também, que estavam ali dentro. Olha o Coringa. E essa musiquinha aí? Espero que não tenha flag, tá? Que desvio foi esse? O helicóptero fez... Tá, agora é de carro, velho. De carro tem que ter muita atenção, hein? Vamos ver. Esse carro aí, na verdade. Nossa. Foi legal. É. Eu achei meio cagado. Seu sincero. Ai, quando é tiro assim, eu acho bonito. Ah, essa é famosa. Essa mitagem aí é famosa. Eu adoro os pinguinzinhos de Madagascar dançando do lado. Mas, bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente ficou aí com os vídeos muito loucos. Mano, acho que no título eu nem vou colocar as melhores mitagens de games de dois meses. Eu vou colocar Playgima mesmo. Acho que eu vou pôr Playgima em outros meses. Não vou pôr mais games de dois outros mitos, não. Porque só teve metade em minha, velho. Como assim, mano? Tô muito emocionada, cara, de Playgima em outros mitos pela primeira vez. Mas, bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Me seguir nas minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela, ó. Meu Instagram. O meu TikTok. Porque eu tô gravando TikTok. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Amo vocês, Muzelinhas. Hashtag Sô Muzelinha. Não esquece de comentar. Confira a minha imitade pra vocês que eu vou estar dando um coraçãozinho em geral, beleza? É nóis. Valeu e fui. Uh. É nóis, galera. Tchau.